Aí galera da Rádio Fã, Music Online, a galera da Jovem Fã também curte vocês. Parabéns pelo trabalho, vocês vão arrebentar cada vez mais. Parabéns, vocês são foda! Alô, Roger Fã, hoje inauguração com Marcelo Galvão e mais DJs convidados. Sucesso total absoluto, valeu Roger! Daqui a pouco estamos chegando por aí. É Beto Osato, Renatex e DJ Luciano na área. Pronto, valeu!